Os primeiros turistas já chegaram. Os restaurantes estiveram cheios no almoço de hoje. A Maria Martins, 17 anos, ao pé de um fogão profissional, caprichou no cardápio. Eu gosto muito da guarirova, que a gente faz todos os dias, o piqui, a batata, né? É uma batata tipo feita natural, a gente não usa pela com conservante, e uma salada de giló também, que é bem famosa. Até as pessoas que não gostam de giló, provam e gostam muito. O FICA entrou no calendário de eventos da cidade de Goiás há 24 anos e não parou nem na pandemia. Mas é a primeira vez em três anos que a mostra é com gente ao vivo. Por isso, a velha cidade deve ficar animada até domingo. Todos os hotéis basicamente lotados, né? E a gente também está com todos os restaurantes começando a ter um movimento, digamos que atípico, né? Fora daquele período da sazonalidade. Então a gente está com a cidade já bem cheia agora, no dia 13, e acredito que daqui para o dia 18, né? Daqui para os dias que vamos ter aí shows maravilhosos de grandes artistas, a cidade vai encher ainda mais. E é muito positivo economicamente para todos os empresários do segmento, eventos como esse que tem grande importância internacional. Deve chegar tanta gente que os hotéis da cidade não devem aguentar o rojão. A Sueli sabe disso de outros festivais e aluga casas para turistas. Eu resolvi comprar umas casinhas e transformar em casas hospedaria, Casa Flor e o Loft 37. Tenho tido muita procura, principalmente nesses tempos de festas como Semana Santa, Fica, Carnaval. No Fica, então, eu já disponibilizei as casas há mais de um mês. As duas foram alocadas e se eu tivesse mais tantas, tinha ido tudo. Tive uma procura enorme para esse período. E o Fica não é só cinema e vídeo. O espaço gigante aí é para shows. O rapper Criolo e a cantora Maria Rita são atrações nacionais. Ela se apresenta na sexta e ele no sábado. Mas todo dia, até domingo, tem muito goiano bom nesse palco. Banda Madá, Maria Eugênia, Ricardo Leão e até a Orquestra Filarmônica do Estado. O Fica é um dos mais importantes festivais do mundo que celebram o meio ambiente. Este ano, o tema é Cerrado e Amazônia. Aliás, o jornalista inglês Dom Philips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira, assassinados há um ano no Amazonas, vão ser homenageados. Nessa 24ª edição do Fica, oito filmes brasileiros e seis estrangeiros, entre curtas e longas, participam da mostra competitiva, ou seja, Vale Troféu. E um deles já foi premiado no respeitadíssimo Festival de Cannes, na França. A Flor do Buriti é obra do português João Salaviza e da brasileira René Nader. Mostra a cultura e a luta pela sobrevivência dos índios craô, no norte do Tocantins. E o festival reservou cantinhos da cidade para a turma de casa. 24 obras de cineastas da terra vão estar em cartaz, 10 deles da própria cidade de Goiás. Se não der para ver todos os filmes, passear por essas ruas seculares já vale o ingresso. A velha Vila Boa é coisa de cinema.